No vídeo de hoje, galera, nós temos mais uma prova da série 5 contra 5 de... ...YOUTUBERS VS TIKTOKER! E, gente, vamos falar um negócio. Os youtubers... Nossa, a gente tá representando... Amo! Demais! A gente tá representando o que eu vou assistir. Agora eu vou assistir. É isso. E os tiktokers estão representando bem a galera dos tiktokers, né? Por quê? O placar é esse aqui, gente. 9x2. Apenas. Está aparecendo 7x1 lá da Copa do Mundo. Tá realmente tenso aqui. Mas, diferente do jogo do Brasil contra a Alemanha, que o Brasil não virou, a gente vai virar. Vamos! E a virada vai começar hoje porque o desafio de hoje é nada mais nada menos do quê? COMIDA! E aí, galera, como vai funcionar o desafio hoje? Simples. Nós vamos ter 100 Nuggets para cada equipe. 100. E aí, cada equipe vai ter 5 minutos para comer os 100 Nuggets. Aí, se acabar os Nuggets e acabar em menos de 5 minutos, a gente vai pegar e ver quem fez o melhor tempo. Se nenhum dos times acabar os Nuggets, aí a gente vai contar para ver quem comeu mais. Fechou? Então, basicamente, é isso. Ó, muito like! Pode ser que acabe hoje a série. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer, nem que eu tenha que arrebentar os Nuggets. Então, é isso aí. Vamos que vamos, mano. Torçam aí pelos Youtubers. Por favor. É isso aí. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar daqui daqui um pouco para ver quem vai começar. Ó, alguém não vou. Eu não quero. Alguém quer? Eu não quero. Ai, cara. Ninguém vai. Eu vou, então. Não. Ah, silhou. Solta, gente. Jaaaa... Tô botando pressão. Olha, para. Tem que mostrar aqui. Não, não. Tô botando pressão. Já, queim com... Calma! 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 Calma, calma! Um voto pra gente! É isso aí galera, vamos de volta vocês ao começar, e é isso, ah um detalhe, bom, por questões de jogo, nós não vamos ver quanto que eles vão comer, tá, porque senão fica aquela coisa de ah, vou comer um a mais só, e não, tem que dar o seu mais, fechou? Então eles vão primeiro, e é isso aí, bom, gente, eu sou o Ezendi e bora lá! Bom, vamos lá então, temos aqui já os nuggets, e agora lembrando que a prova vale dois pontos, então se vocês perderem, é dois pontos pra gente, na verdade a cada derrota que vocês tiverem agora, a gente chega mais próximo, ou vocês acabam hoje, boa sorte que vocês tem aí, ketchup, refrito, se tiver que abastecer aí as bebidas, na verdade tem que sair e colocar, não pode ficar com mais, tem que ser um copo pra cada só, A gente tá com um copo de um refriu, é, fechou, então vamos lá gente, vai começar! Bora lá hein time, pronto? Sempre, montagem, 3, 2, 1, valeu! Não vai ali! A gente vai pra eu tô e vai win! Beijão, 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 me énormément? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.